Bom dia, amigos. Hoje eu tenho uma palavra especial para você. Algumas pessoas, na sua infelicidade, dizem que não há Deus. E depois eles veem que Deus existe, que Deus é real, que Ele é nosso amigo, que é o nosso Pai. Mas o orgulho no coração dessa pessoa, que se tornou ímpia com aquela declaração, não deixa ele investigar, raciocinar, chegar à conclusão que deve se arrepender, confessar. Na verdade, é muita gente que não confessa o erro. E, tristemente, essas pessoas estão embaladas, preparadas para ir para o juízo eterno. Mas lá não haverá compaixão, misericórdia, perdão. Lá haverá somente o recebimento da setença, fogo eterno por toda a eternidade. Caia em si. Se você já fez alguma afirmação, se precisa se arrepender, faça hoje alguma afirmação errada. Então faça o arrependimento hoje. Inicie, porque Deus vai lhe perdoar. Veja o que Deus fez nessa pessoa e eu volto logo em seguida para lhe abençoar. Neuza, o que você sofria? Muita dor nos ombros. Aqui tem três parafusos aqui no meu ombro. Doutor, já pôs três parafusos aqui e não adiantou? Não. Ele pôs porque o braço não suspendia? Era isso? Doía muito. Doía. E continua doendo? Continuava? Continua. E você não podia levantar esse braço? Não podia. Até onde você levantava assim? Sim. Só assim? Deus, agora levanta em nome de Jesus Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Não posso cuidar bem da minha casa, como eu sempre cuidei. Tem dias que está doendo mais e eu não faço nada, que não dou conta. Para pôr roupa no varal, eu jogo com esse e depois levanta esse aqui e não vai, né? Não ia agora, graças a Deus, vai. Estou muito feliz. Agora passou. Vamos orar agora? Pai, oramos com fé para que essa pessoa, Deus, seja completamente mudada. E não somente, ó Deus, o corpo curado, mas a alma também, o espírito, as emoções, que essa pessoa aprenda que é falando a verdade que ela vai vencer. Eu repreendo toda a obra do inimigo nessa vida e digo, saia, não volte mais, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. E amém.